Tem pessoas que dizem isso, Carlos, eu não vou mudar a alimentação porque é mais fácil viver com dor do que mudar. Deixa eu caminhar a dor, caminhar a gastrite, caminhar... A gente não pode pensar dessa forma. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa entender que o caminho da saúde, ele exige disciplina, ele exige ordem, ele exige abnegação. Isso é em tudo na vida. Então, é muito melhor você mudar. Porque quando você muda, você desintoxica o seu corpo, você vive mais, melhor, você influencia outras pessoas, você tem mais qualidade de vida. E você, as pessoas vêm até a gente em busca de livrar-se da gastrite, mas elas se livram de muitas outras doenças. As pessoas vêm a gente em busca de desinflamar o estômago, mas elas acabam desinflamando o fígado, o pulmão. Porque o método que a gente aplica, a gente coloca coisas específicas para desinflamar o estômago? Coloca, mas acaba desinflamando o corpo todo. Então, você vai ter saúde plena. Tem pessoas que preferem seguir um caminho mais fácil do que seguir o método. Qual é o caminho mais fácil de se seguir em relação a gastrite? É eu tomar um suco de batatinha. É muitas vezes eu tomar um chá de Espera Santa. E vai existir muitas promessas milagrosas para você tratar o seu estômago, curar a sua gastrite, etc. Desde produtos de barco de multiníveis milagrosos, até shakes, suplementos, ou até mesmo naturais, chás, sucos, etc. Tudo isso pode ser prometido para você ter esse tipo de alimentação. Esse tipo de resultado, que é livrar-se da gastrite. Mas não é realmente o que vai te dar resultado. O que vai te dar resultado é você seguir como está no protocolo toda a alimentação para desintoxicar o seu organismo. Então, eu vou te dar resultado.